Música Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, Câmara Verde, pessoal na qual cumprimento primeiramente a excelentíssima senhora vereadora Wanda, os demais vereadores presentes. Queria dizer que a senhora, para todos nós, para toda a população concluverdense, com certeza está sendo sinônimo de fé, de esperança, de força, um exemplo para todos nós. É, ilustríssimo senhor doutor Douglas Bueno, pessoa na qual eu cumprimento todos os colegas CACs que estão presentes aqui hoje. Temos também o senhor subtenente do Exército Brasileiro, Enéas, também presente, que muito nos honra com a sua presença, ele também é CAC, então para demonstrar a seriedade da nossa atividade. Senhoras e senhores, internautas, estou transmitindo também para o meu canal, Tio Consciente, boa noite a todos. Eu vou tentar ser mais breve possível aqui para cumprir o tempo regimental, né? Então eu escrevi, né? Eu vou ler para vocês, fazendo algumas considerações de forma bem sucinta. Primeiro me apresentando aqui, para quem não me conhece ainda, eu sou especialista em direito penal, direito processual penal, que foi aprovado no 18º exame da OAB. Sou policial militar aqui em Cabo Verde já há 14 anos. Sou caçador, atirador esportivo e colecionador, embora atividade de caça eu atualmente não estou praticando. E sou criador também de conteúdo digital no canal Tio Consciente, já contamos com quase 14 mil pessoas inscritas no canal. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a necessidade de ser aprovado esse projeto de lei, sugerido por mim e apresentado pelos nobres vereadores. É notório, demonstrado através da mídia e das redes sociais, o crescente número de armas legais registradas no país. Pois a população acordou para esta realidade, notando que a segurança pública não consegue resolver todas as situações ou estar presente em todos os lugares, em todos os momentos. E quem falar que dá conta que a segurança pública dá conta, eu já estou na segurança pública há 14 anos, infelizmente, gente, nós não damos conta de resolver tudo. Nós queríamos, queríamos muito. Eu queria muito poder dar resposta para a sociedade, toda hora que a sociedade precisa. Mas, infelizmente, nós não temos esse poder. Nós não temos a estrutura e eu acredito que nem nos países mais envolvidos, eles também não têm. Por isso mesmo, surge essa preocupação, de grande parte da população, em adquirir uma arma de fogo, seja para a defesa pessoal ou para o tiro de gordilho. Com isso, a população de bem vem passando pelos trâmpitos burocráticos para a obtenção de armas de fogo, seja para a defesa pessoal, através da Polícia Federal, seja para o tiro esportivo, caça e coleção, pelo Exército Brasileiro, que é um processo que tramita pelo Exército Brasileiro. Na nossa cidade, há diversos moradores nessa situação e outros, tantos, que desejam conseguir se tornar ou caque, caçador, atirador, colecionador, ou se não, obter uma arma de fogo de forma legal pela Polícia Federal. E aqui temos, que já conversou comigo, o exemplo do excelentíssimo senhor vereador Daniel. Temos também, eu fiquei muito satisfeito com a notícia, na semana passada, o excelentíssimo senhor prefeito municipal também conversou comigo, desejou vontade de filiar, manifestou vontade de filiar no público de tiro, então, só está aumentando isso a cada dia. Estima-se que há quase 2 milhões de armas de fogo registradas para estas finalidades, demonstrando a real preocupação da sociedade com a sua segurança ou com as atividades descortivas de caça ou de coleção. Esse número só cresce e, com o fechamento dos números de 2022, que ainda virão, com certeza teremos maior surpresa com a quantidade de armas legais registradas. Para uma pessoa, possuir arma de fogo legalizada no Brasil depende de vários requisitos legais, sendo ser maior de 25 anos, declarar profissão lícita, ter residência certa, demonstrar idoneidade através de certidões diversas e possuir capacidade técnica e psicológica, atestadas por profissionais debidamente habilitados. Então, eu brinco com alguns colegas que, se eu tivesse uma filha, provavelmente, se ela tivesse ali um futuro pretendente, eu, como policial, iria investigar. Se ele fosse atirador esportivo, ele já iria poupar uma parte da investigação. Eu já sei que a pessoa de bem, pelo menos com a indoneidade comprovada, através de certidões, ele já conseguiria demonstrar isso para mim. No caso dos CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, há ainda mais exigências, pois, periodicamente, passam por vistoria do Exército Brasileiro e há várias regras para o armazenamento dos produtos controlados pelo Exército. Nesta categoria, enfrenta diversos riscos pessoais, pois mantém no seu acervo armas e munições de alto valor e de interesse dos criminosos. A gente fala da pistola mais barata hoje em dia, a revólver mais barata é cerca de R$ 4.000. Temos armas aí que são compradas por R$ 14.000, R$ 20.000, depende do poder adquisitivo da pessoa. Fora as munições também, que o preço está só aumentando a categoria pela falta de insumos e material no mercado internacional. Como está demonstrado, é necessário ter isso nas diversas esferas que reconheçam a importância da atividade dos CACs e os riscos agregados, sendo que no âmbito federal, há os decretos nº 984B de 2019 e o nº 10.030 de 2019, com as devidas atualizações. Em diversos estados e municípios há projetos para tal reconhecimento, os quais não implicam nenhum acréscimo de direitos, mas tão somente o reconhecimento para esta parcela da sociedade não passar em vão. Porque nós estamos aqui diante de várias pessoas de bem, diante de várias pessoas que demonstraram a sua igualdade através de todo o trânsito burocrático, administrativo, são eleitores que almejam esse reconhecimento. Gostaria de mencionar o porquê da importância do reconhecimento para cada uma das categorias. Se não, vejamos. Quanto à atividade de atiradores esportivos, sabemos que as primeiras letralhas olímpicas brasileiras foram obtidas no tiro esportivo pelo tenente Guilherme Paraense da Olimpíada de Antwerter, em 1920, o qual conseguiu a medalha de ouro e de bronze. Bem como o desporto é incentivado pela nossa Constituição Federal, na sessão 3, motivo pelo qual é dever do município incentivar as atividades esportivas. E aqui nós temos, né, temos o doutor Norgans aqui, se tiver algum outro atirador aqui que já ganhou um prêmio, eu peço perdão por não lembrar, mas tem o doutor Norgans aqui, que não trouxe o doutor Norgans aqui, porque iria ocupar bastante espaço, né, eu tenho aqui algumas, algumas medalhas também, que eu consegui, né, como atirador esportivo, e isso não sou eu, não sou eu que estou conseguindo, né, mas um atirador esportivo daqui de Pupo Verde, trazendo medalha para a nossa cidade. Tantos outros esportes são divulgados aí, né, os atletas são divulgados para a sociedade, por que não divulgar o tiro esportivo, que é uma atividade legal, lista e muito prazerosa aí para todos os atiradores. Quanto à atividade de caça, ou manejo, que é o nome mais usual hoje em dia, se trata de condição de saúde pública, pois os animais pertencentes à fauna invasora, exótica, atualmente hoje em dia, e os avalenses, destrói nascentes plantações, bem como são transmissores de doença. E a caça a essa espécie é autorizada pelo inciso 4, do artigo 37 da lei 9.605 de 98, bem como pela instrução normativa 0.3 de 2013, do IBAMA, regulamentados também pelos decretos presidenciais 9.046, 10.030 de 2019. E como falado aqui na reunião das condições que eu participei, o excelente senhor governador jacaré, é o mais conhecido como jacaré, né gente? Ele falou que já tem lá na Serra do Flamengo, já tinha chegado no meu conhecimento, já tem o javali lá, é um animal extremamente perigoso, perigoso mesmo para o ser humano, né, ele pode causar ferimentos fatais, então, já gera uma certa preocupação, né, e já tem caçadores ali nas proximidades da usina Monte Alegre, desenvolvendo a atividade de caça ali naquela região, devidamente autorizados, né, porque precisa da autorização do proprietário, precisa preencher várias coisas que me fogem o conhecimento, porque a caça não é a minha praia, vamos dizer assim, eles têm uma regulamentação muito séria, né, não só na questão dos decretos, mas também das normativas do IBAMA, que faz um acompanhamento muito rígido, então, é uma atividade muito séria, que distorce totalmente na caça ilegal, né, caçadores ilegais devem ser combatidos com rigor na lei, né, e com certeza, vocês podem ter certeza, quanto a isso, a polícia militar combate os caçadores ilegais, né, na nossa cidade, por exemplo, já foram vários caçadores presos, né, principalmente por caça de pássaros na palma silvestre, a ocorrência mais corrigueira aqui, eles são presos exemplarmente, né, quanto à atividade de colecionamento, se faz necessária, pois a Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso, não prevê que compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal-estadual, dispondo os decretos presidenciais 9846 e 10.030, também sobre o assunto, sendo que, inclusive, o artigo 41 do decreto 10.030 prevê que a finalidade do colecionamento é preservar e divulgar o patrimônio material histórico no que se refere a armas, munições, viaturas, militares e outros produtos controlados pelo Exército, e colaborar com a preservação do patrimônio cultural histórico brasileiro. com os termos estabelecidos no artigo 215 e no artigo 216 da Constituição Federal. Além de tudo isso, os clubes de tiro promovem a verdadeira ação social ao oferecer condições para os membros das forças de segurança utilizar as suas dependências para realizar, para a realização de treinamento diverso, tendo em vista a deficiência encontrada nas instituições. Eu não sei se é de conhecimento da população, mas a maioria das forças policiais treina muito pouco, treina muito pouco. Geralmente, o treinamento de tiro é feito uma vez ao ano e tem algumas forças policiais pelo Brasil já uma vez a cada dois anos. Então, é totalmente insuficiente. Se vocês conversarem com qualquer instrutor de tiro, ele vai falar que é totalmente insuficiente. E nós sabemos dos riscos que os profissionais de segurança pública enfrentam, mas também sabemos dos custos altos de treinamento. Então, os clubes de tiro, eles facilitam, eles se aproximam das forças de segurança. Acontece isso aqui na Asmich, o clube que eu sou filiado. Também temos aqui dentro do público, filiados ao clube Parabelo, uma cidade de Poços de Caosco, que também aproximam as forças de segurança, oferecem condições ali para um treinamento digno, oferecem condições à munição recarregada, que é a munição mais barata, para o policial não gastar muito dinheiro, para ter ali uma condição de treinamento. Quem deve, sim, toda a cidade tivesse um clube de tiro para poder oferecer treinamento aos policiais. Nós teríamos uma tropa muito mais preparada. Por isso, finalizando aqui, pedimos a vossas excelências que, em atenção aos vossos eleitores CACs, e aqui eu peço a vossas excelências para deixarem questões ideológicas de lado, se possível, a gente sabe que é complicado, e pensarem, vocês estão vendo aqui pessoas de bem, pessoas da sociedade, pessoas conhecidas, pessoas preocupadas com a sua segurança, e principalmente, no caso dos CACs, com o tiro esportivo, que é uma atividade muito prazerosa. O Dr. Lucas teve a oportunidade de falar aqui. É uma... Eu convido todos para conhecerem o tiro esportivo. É uma atividade, assim, que traz... É... Traz... Até mais saúde, né, Dr. Lucas? Até mais saúde para a gente. É... É muito legal mesmo. Então, nós pedimos, né, que reconheçam, através do mencionado projeto de lei, o risco da atividade dos CACs, a utilidade pública das suas atividades, e o dia 9 de julho, como dia municipal, do atirador esportivo. Eu agradeço aqui, então, a oportunidade de estar aqui perante vossas excelências, né, ilustres autoridades, ilustres membros da sociedade, utilizando aqui, eu tirei a cidadania, né, de uma forma muito legal, que... Fazendo a defesa desse projeto de lei, e fazendo a defesa também nos anseios dos colegas CACs. Eu muito obrigado. Obrigada, Lucas, pela explicação. Solicito, vereador, secretário da CACs, que proceda à leitura do parecer referente ao projeto de lei número 002 de 2022, que reconhece o âmbito do município de Cabo Verde, Minas Gerais, o dia 9 de julho, como dia dos colecionadores, atiradores e caçadores, CACs, sua atividade de risco e ameaça à integridade física na prática esportiva, bem como a utilidade pública municipal das suas atividades e toma outras providências. Parecer. Agradeciado pela Comissão de Legislação, Justiça e Direção, o projeto recebeu parecer favorável a sua discussão e votação em penário, pois se refere à matéria de interesse local, não amarcada no rao de exclusividade, baseado pelo artigo 53 e 79 da lei orgânica do município, razão pela qual não viola ao princípio da separação dos poderes ou da reserva da administração. Ademais, a propositura não conta com nenhum dispositivo acerca do corte posse de arma, os quais são plantados no âmbito federal, sem restringir no presente assumo estritamente de interesse local, sem interferir na autonomia da Polícia Federal em autorizar e conceder o corte de arma nos termos do artigo 10 da lei federal, de número 10.826, marra 2003. Isto posto, o projeto de lei apresenta-se regular nos aspectos gramaticais e regimentais, sendo legal passe às normas urgentes, podendo ter regular a limitação e a atreciação pelo egregio plenário. Posteriormente analisado pelas demais comissões permanentes desta fase de mês, a propositora recebeu parecer favorável a sua discussão e votação, pois é indenável que a prática do tipo esportivo, caçadores e colecionadores vem crescendo cada vez mais e conta com inúmeros adeptos em nossa cidade. Assim, se esses serviços prâmites para a obtenção de armas de fogo seja para a defesa pessoal através da Polícia Federal, SINAR, seja para o tiro esportivo, caça e coleção RAC pelo Exército SINAR, é extremamente burocrático e conta com inúmeras fases que atribuem segurança às concessões. Ademais, levando-se em conta e consideração que a categoria busca mecanismos para melhor segurança, bem como reconhecimento da importância das atividades, a propositura se apresenta como de interesse social. Sala de reunião é 27 de junho de 2022. 2022. submeto referido projeto de lei, apreciação e discussão dos seguidores vereadores. Podem se manifestar. presidente, presidente, eu queria cumprimentar a todos os carros e as pessoas, a pessoa do doutor Lucas, a pessoa do Lucas, eu queria cumprimentar a todos. Assim que o Lucas me procurou, procurou o vereador PP, e demais vereadores aqui nessa casa, que teve a oportunidade de usar aquela tripula ali na reunião das comissões, eu como presidente, de ele veio para cometer aqui, falei Lucas, a gente vai estar ouvindo mais gente, né? A gente fez convite ao doutor Lucas, a gente fez convite ao Dendente Sandro, e para que a gente pudesse ter mais conhecimento, não que as palavras deles aqui não tivessem sido suficientes para me entender, mas para que todos nós entendessem melhor, para que a gente pudesse dar a resposta certa à nossa população, porque é um projeto de lei, e ficou bastante claro para mim, Lucas, esse projeto que eu vinha sendo o âmbito principal aqui, a educação esportiva, então assim, hoje, sou valorado nesse projeto, então, queria aqui, estar privilegiando a todos, variabilizando vocês pelas metades trazidas aqui ao nosso município de Caco Verde, só isso, presidente, do trabalho, né? Eu queria priorizar todos que estão aqui hoje, devido aqui, né? Porque vocês estão lutando pela causa, né? Então, e os outros moradores vão ver também, tudo bem, com esse projeto aqui, tá vindo aqui, na cama, aqui, né? Porque, tu curtir o projeto, ela vai estar aqui, vai ter, vai enfrentar alguma coisa, na outra pessoa, na casa dela, na rua, e os seis não estão tendo direito de ser isso, certo? E era aqui, certo, querendo ou não, é, tipo, dá uma força, até quem vai votar conta, tá votando, porque vem que a população tá aqui, certo? Tá vendo vocês aí, aí, talvez, esse aqui, não tem ninguém que vou votar, na rua, na conta, vou votar, vou ser a favor, né? Eu não sou a favor, eu não sou a biologia, não é, a favor, de arma, né? Então, é uma merda pra mim, não sei, por dar todo mundo que me diga, assim, viu? E essa casa abertinha, porque o que você quiser ver, que vocês podem ficar aqui, viu todas as no mião, e eu sou a favor. Pela ordem, concedido, para mim, porque eu quero agradecer a todos, então, eu quero essa cama, eu quero também, eu sou a favor. Pela ordem, senhor presidente. Concedido, obrigado. Quero agradecer a todos presentes, e o povo, o espírito, o povo, nesse Brasil. Pela ordem, senhor presidente, concedido, e agora, quero cumprimentá-los, pela iniciativa de trazer esse projeto pra cá, né? E quero dizer, que eu vou cabistar, pelo seguinte, é, reconhecendo o ser humano, uma pessoa, dotada, de razão e emoção, eu vejo que em muitos momentos, ela pode usar, gente, uma arma, muitas vezes, para o bem, como eu acredito que vocês que estão aqui, sejam todos cidadãos de lei, mas, nenhum de nós, está livre de ser surpreendidos, por situações, né? que a gente nunca esperava, e a gente, de repente, eu não posso responder, pela razão e pela emoção, de todas as pessoas, que está aqui com uma arma na mão. Eu não vou dizer por outra pessoa, eu digo por mim mesma, em determinado momento, em certa situação, eu preferir mesmo que eu não tivesse uma arma no meio. Então, eu me abstenho, mas respeito, de todo o coração, a atividade física, que vocês usam como esporte, seja como um participador, seja para divertir, seja para casa, se for o caso, respeito, de todo o coração, mas eu vou preferir me abstener, levando em conta, em primeiro lugar, a vida. E, perdoe. Pelo amor, presidente. Pelo amor, É, quando eu sair, primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, né? E falar. E foi muito bem discutido o projeto, foi procurado com os colegas, o Roderick, e foi ver o Lucas também a primeira vez, e foi ver o Dr. Lucas, o tenente, explicou muito bem, como que funciona, e nós passamos a entender mais o pouco. Veja aqui, A gente tem que aprender um pouquinho de cada coisa, a gente não sabe de nada, a gente não chega sem saber nada as vezes. E ainda bem que tem pessoas conhecedoras que trazem muita informação pra gente. E gostaria só de passar aqui pra todos, que foi comunicado ao nosso colega Poder Day pra apresentar pra gente. Aí ele perguntou, você fala, quem mais quer apresentar pra gente comigo? E então ficou aqui, nessa família, o Daniel Valdino, o João Paulo Mouraia, filhador, o Juscelino Teresa, esse que nos fala, e o André, cinco. Cinco filhadores apresentaram pra gente, que vão se voltar, que vão se voltar nesse momento. E os outros também, de favor. Então, se os senhores, obrigado por que estiver de acordo, né, com o que já foi manifestado, as informações aqui, duas abstenções, né. Então, eu declaro que o projeto de lei número 002-2022, ele está aprovado por cinco votos favoráveis e duas abstenções, sem emendas. Aplausos 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 Obrigado.